A manhã será melhor, de Solano Trindade. Nas manhãs de sol, o trabalhador sai para trabalhar. Nas manhãs chuvosas, o trabalhador sai para trabalhar. É a natureza e o trabalhador sempre a trabalhar. Que constrói o mundo, que constrói a vida, sempre a trabalhar. Quais as esperanças do trabalhador? Não posso dizer, ele dá tudo, nada ele tem. Quais as esperanças do trabalhador? Pelos campos, pelas fábricas, estou sempre a perguntar quais as esperanças do trabalhador. Nas zonas miseráveis, eu fico a perguntar quais as esperanças do trabalhador. Nos hospitais, nas cadeias, eu fico a meditar quais as esperanças do trabalhador. Toma forma de ritmo, toma forma de canto. Sempre a mesma pergunta, quais as esperanças do trabalhador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.